Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é este vestido super simples de fazer e olha que graça, ele tem a saia Godet, ele é muito simples porque você vai comprar o corte circular para vestido lá no site da Theodora Tecidos e tem muitas estampas, uma mais linda que a outra lembrando que para quem é aqui do Alfinetadas da Moda tem o cupom de desconto para quem tem dúvidas do comprimento, olha o comprimento que eu fiz ele, ele fica super comprido, tá vendo? ele é muito simples de fazer porque já vem tudo riscadinho para a gente cortar o molde da blusa como vocês me pediram vai estar disponível no site então se você quiser aprender a fazer este vestido super lindo é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo então pessoal, para a gente fazer aí nosso próximo projeto que como vocês viram no começo do vídeo é o vestido com o corte circular de vestido que a gente recebeu lá da Theodora Tecidos é muito simples de fazer, a parte da saia não precisa de molde e a parte de cima eu vou deixar o molde lá no site, tá bom? para quem ficar com dúvida vai estar disponível lá do 36 ao 56, tá certo? bom pessoal, então vamos parar de falar porque senão o vídeo fica muito longo porque eu só fico falando, falando, né? primeira coisa que a gente vai fazer aqui com o tecido, olha ele tá aqui inteiro a gente vai tirar então a saia para tirar a saia você vai pegar a tesoura e vai recortar aqui, olha certinho, tá vendo? aqui nessa parte branca e você vai tirar a saia de fora a fora se você for fazer a barra, não precisa cortar muito certinho agora se você não for fazer a barra, então você procure cortar o mais retinho possível para ficar bem certinho isso eu só vou tirar a minha saia aqui, olha, recortando toda essa parte branca aqui e aí eu volto para a gente dar continuidade eu não vou mostrar essa parte porque é bem simples, é só tirando aqui, tá pessoal? eu vou fazer isso e eu já volto então a parte da saia, olha, depois que você tira ó, tá vendo que eu já tirei aqui aí ela vai, essa saia ela vai ter que ter uma costura porque o tecido ele fica abertinho, tá vendo? então o que você vai fazer, ó? você vai dobrar ela, ó dobrei, ó, pontinha ali tá a parte arredondada dobrei uma vez, ó, uma dobra do tecido vou dobrar mais uma vez só para facilitar na hora de eu cortar isso daqui deixando meu tecido dobrado em quatro partes, ó tá vendo? que ele ficou dobradinho, ó a ponta ali embaixo arredondada e a ponta aqui em cima, tá? agora você vai pegar a medida da sua cintura e vai dividir por quatro porque o nosso tecido ele tá dobrado em quatro partes, ó uma duas, três, quatro então divide o valor da sua cintura por quatro eu vou só puxar esse branquinho aqui pra fora, olha que a gente não quer o branquinho se você quiser até cortar pra facilitar aqui você pode tirar essa parte branca, tá? vai pegar a medida dessa cintura dividido por quatro e vai riscar um pouco arredondado aqui, olha então no caso da minha cintura é uma cintura de setenta centímetros eu sempre tiro uns dois centímetros a menos quando é no godê porque o godê ele dá uma esticada e fica um pouco maior então eu vou tirar uma cintura de sessenta e oito centímetros sessenta e oito dividido por quatro dá dezessete você pega a sua fita métrica vê aonde que dá dezessete aqui, ó risca e aí você faz uma leve curvinha assim, olha e corta isso daqui, tá? então é só cortar e tirar essa parte que a saia já vai estar praticamente pronta vai faltar só fechar ali na lateral então eu venho aqui, olha e corto isso daqui arredondadinho tá? agora você já pode ir pra máquina e fechar isso daqui então você vai lá você coloca assim, ó você coloca lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui, olha por essa lateral fechando a sua saia, tá? tira essa parte branca aqui, ó você fecha aqui se você tiver overlock você passa uma costura no overlock se você não tiver overlock você pode passar o ponto zigue-zague aí da sua máquina tranquilo, tá bom? ela fica na minha canela mas se você não quiser que ela fique tão comprida você pode tirar ali na parte de baixo ou você você tira ali na parte de baixo um pouco, tá? mas ela fica linda nesse comprimento então agora depois que você fechou a saia já vai estar finalizada eu cortei aqui, olha o máximo reto que eu pude pra mim não precisar fazer a barra, tá? esse tecido não desfia então não precisa fazer a barra dele então agora a gente vai pra parte da blusa então agora nós vamos pegar a parte que sobrou olha o tanto de tecido que sobra, pessoal tá vendo? sobra muito tecido dá tranquilo aí pra você fazer o corpo e as mangas então agora a gente vai pegar aqui olha nós vamos dobrar ó eu já vou dobrar e já vou tirar frente e costas juntas, tá? ó pego aqui o meu molde aqui já deu, olha inclusive esse molde ele tá até muito comprido por ser vestido não tem necessidade de ser tão comprido ó ficou então duas dobras do tecido aqui tá vendo? eu já vou tirar frente e costas aqui como eu disse eu vou tirar um pouco mais curto porque porque esse daqui é um molde de uma blusa que a gente tá aproveitando então eu vou tirar um pouquinho mais curto pra mim, olha acho que eu vou tirar até um pouquinho mais curto ó então aqui a gente vai tirar frente e costas já pode deixar uma margem de costura não precisa ser muito grande não que essa malha ela estica bem e a parte de cima vai ficar bem justinha no corpo vai ficar bem bonito então eu vou tirar um pouco mais curto 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 Então, agora a gente já vai montar, tá? Então, nós vamos pegar aqui, olha, a parte do corpinho da nossa blusa e vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vamos passar uma costura aqui pelas laterais. Então, você vai pegar e vai fechar as duas laterais aqui da sua blusa, como eu digo, se você tiver overlock, passa na overlock. Não tem overlock, ponto zigue-zague na máquina reta com agulha cabeça bola, certo? Fechamos os corpinhos, vamos fechar as mangas. A manga a gente cortou na dobra do tecido, você vai pegar a sua manga, vai virar, vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai fechar as mangas aqui pela lateral, tá? Vai fazer isso, então, com as duas mangas, o corpinho e já aproveita, e se você não fechou sua saia, já vai fechar a saia também, tá bom? Então, agora eu vou pra overlock e vocês veem comigo essa parte aí que a gente vai fechar toda a parte aqui do nosso vestido. E aí Agora, pessoal, nós vamos colocar a manga aqui na nossa parte da blusa, olha. É bem simples colocar essa manga, tá? Então, você vai vir aqui com a sua manga, vai colocar a manga do lado do direito. E aí, você vem aqui, olha, e encaixa aqui, ó. Muito simples, ó. Você coloca aqui, ó, costurinha com costurinha aqui e passa uma costura na máquina aqui, olha. Só unindo aqui, é bem simples a cava, olha. Ela, como ela é uma manga aberta, ela é bem simples de colocar, tá vendo, ó? Só fazer isso daqui, então, dos dois lados e aí a manga já vai estar encaixada aqui na nossa blusa, tá? Vai ficar assim, ó. Você vai fazer isso com as duas mangas. Encaixou as mangas, já vamos cortar aqui, ó. O que você vai fazer, ó? Você vai encaixar as mangas aqui, certo? Vai vir com a fita métrica e vai tirar essa medida aqui, ó, tá? Tira essa medida aqui de cima. Então, você vai cortar uma tira reta no seu tecido na medida total da circunferência aqui do seu ombro. Na medida total aí da circunferência do seu ombro e vai colocar aqui em cima pra gente dar o acabamento. Aqui no punho eu vou fazer a mesma coisa, do mesmo modo que a gente fazia ali na parte de cima, eu vou fazer aqui no punho, como se fosse um punho mesmo, né? É como dar aquele acabamento de punho. Então, a gente vai fazer esses passos agora, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto